De acordo com a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, o estado do Piauí é o quarto em maior registro de ocorrências de intolerância religiosa. O estado possui mais de 7 mil terreiros catalogados e muitos deles tem essa cultura violada. Mas uma nova ferramenta tecnológica pode auxiliar na denúncia e no combate à intolerância religiosa aqui no estado. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com o pai Rondinelli de Oxum, que é vice-coordenador nacional do Senarab. Esse Senarab tem se juntado, tem trocado experiências e tem buscado resolver questões como essas de intolerância religiosa. Esse aplicativo vai ser usado de que forma e como foi articulado para chegar nesse ponto que já está sendo montado e breve será lançado aqui no estado. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Antares. Esse aplicativo veio com o objetivo primeiro de mapear todos os terreiros do estado do Piauí. E como você mesmo já frisou, a importância desse mapeamento. Porque nós começamos a identificar que muitos casos de violação de direitos humanos contra essa população vem a cada dia, a cada momento, em todos os dias. Nós precisamos identificar no estado do Piauí quantos somos, onde estamos e quais são esses terreiros que estão sendo violentados. Então o mapeamento vai servir como um mecanismo para apresentar junto ao governo do estado, junto à prefeitura, junto aos órgãos de segurança pública, para que de fato a gente possa buscar mecanismo de combater essa questão do próprio racismo religioso. Então a ideia do aplicativo, além de identificarmos onde estamos, quantos somos, é para também identificarmos de que forma essa população está sendo atendida por algum programa do governo federal, do governo do estado. Através também tem uma pergunta no aplicativo se o terreiro participa do programa do NIS, que é o número de identificação social, para que a gente possa realmente mapear, de fato, as ações que realmente tem contemplado essa população. Essa população que geralmente são marginalizadas pela população, é uma população esquecida pelo poder público, que muitas das vezes só olha pelo lado religioso, esquece que antes de sermos religiosos, somos de matriz africana, somos cidadãos, mas precisa-se que de fato políticas públicas possam atender essas comunidades. O ano passado, por exemplo, Terezina, nós tivemos apenas em um mês, cinco terreiros foram depredados, queimados, invadidos, e até agora a gente ainda busca uma solução para saber de fato o que fazer e como nos proteger. Então o aplicativo servirá não só como mapear, mas também para identificar onde é que de fato nós estamos sofrendo esse tipo de ataque. No aplicativo, na hora da denúncia, ele vai funcionar mais ou menos, os parâmetros podem ser comparados com o aplicativo do Salve Maria, que há um botão de denúncia, alguma coisa nesse sentido? Essa é a ideia, porque nesse momento, no primeiro momento, é mapear, mas lá no aplicativo vai ter todos os contatos de órgãos da área da justiça, do lado da delegacia, e vai ter também lá que você vai poder clicar no botão, você vai falar diretamente no WhatsApp com uma pessoa, que de fato ele vai passar todas as informações de como ele vai lhe auxiliar, para que de fato você possa fazer a denúncia, ou de fato que nós do movimento podemos acompanhar de alguma forma. Então a ideia do aplicativo, primeiro, ele vai estar em construção o tempo todo, porque a ideia é melhorar a cada tempo, a cada momento, a partir do momento que a gente for descobrindo algumas situações que estiverem ocorrendo, não só na capital, mas no estado todo. Que o difícil maior é quem está lá na ponta, no sul do estado, que não consegue, às vezes, fazer a denúncia, que não consegue de fato ter realmente o mecanismo que nós temos na capital. Então a ideia exatamente do aplicativo é essa.